Comprometimento. O passo número um aqui para fazer o negócio dar certo é a gente saber o nosso objetivo na papelaria. É hobby ou é negócio? É importante a gente saber disso. Porque se a gente vê a papelaria como negócio, a gente precisa traçar as nossas estratégias, traçar o nosso passo a passo de forma diferente. A gente precisa de comprometimento. Grazi, eu quero entrar na papelaria personalizada porque eu quero ter um faturamento, eu quero ter uma empresa, eu quero crescer e eu quero poder aproveitar os benefícios que a papelaria me traz. Eu quero trabalhar de casa, eu quero poder estar pertinho ali do meu filho, eu quero ter mais flexibilidade de horário, eu quero ganhar mais do que eu ganho. Bom, se esses são os meus objetivos, o que eu tenho que fazer? Um dos pontos principais é o comprometimento. Então combine ali com o seu cliente. Qual o seu horário de trabalho? Ah, é de segunda, sexta, de oito até três horas da tarde? Então esteja presente nesse momento. Por mais que você não tenha encomenda, se você está ali no seu trabalho naquele momento, procure fazer coisas para o seu negócio crescer. Está no seu horário de trabalho? Não tem encomenda? Será que tem alguma coisa nova que você pode aprender para melhorar o seu negócio? Será que vale a pena fazer uma análise dos meses anteriores? Por que você teve mais encomenda que esse? Use esse tempo de trabalho para fazer algo para beneficiar o seu negócio. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL